Obrigado. Eu moro em casa com minha família em Bairro. Em minha casa há setor, uma cama, uma cama. Em minha cama há uma cama, uma luz, uma baixa, Diante de minha cama há uma janela. No quarto, há dois miros. Um, a diner. Há quatro prontas. E no meio da sala há uma mesa. Ok. A próxima, próxima. A cozinha. Minha cozinha é brilhada. Há um microfone, um refrigerador, e uma máquina. Em minha casa há um estil. e no quarto. em minha casa há dois couches. Em minha casa há dois escolas, uma sofá. Em frente do trabalho há uma mesa. Ah, dois escolas, um na esquerda e outro em direto. E a TV. Minhas cores favoritas são branco, branco e grátis. Eu normalmente uso casual clothes. Eu normalmente uso jeans ou pants, um t-shirt, e uma peça de sneakers. Quando eu estou calma, eu normalmente uso um t-shirt, um t-shirt ou um t-shirt, e uma peça de love. Eu às vezes uso um t-shirt para proteger a minha vida. Eu nunca uso um t-shirt, porque eu não gosto. E um t-shirt. No meu trabalho, a roupa é muito forte, porque eu sempre uso um peça de sangue, um peça de sangue, um peça de sangue, um peça de sangue, um t-shirt branco e um t-shirt. E o que eu uso? Eu sou um párritador. E são diferentes, e são muito rápidos. Minha mãe é uma equipe, meu pai é um campeão da Alemanha, e minha irmã é uma pessoa. Obrigado. Eu gostaria de ver as pessoas se sentem com a minha vida, eu gostaria muito, e eu não posso jogar a guitarra, eu não posso, mas eu tento e pratico cada semana. Eu vou usar uma camada de jeans, um pequeno t-shirt, e uma camada de sandalias. Mas no vento eu uso, eu uso sneakers ou roupas. Hoje eu uso um paio de sneakers, jeans, jeans, t-shirts e black jacket. Meu trabalho é que eu quero ser um pintor, porque eu realmente amo pintar. Eu posso pintar, eu posso pintar em papel, ou eu posso pintar em uma bolsa. Eu posso pintar em uma bolsa. Eu quero ser. Eu não estou muito bem pintado, mas eu gosto de provar, mas eu também posso falar inglês.